Foi uma manhã diferente daquela que se viveu este sábado no Dragão Caixa. As portas da casa das modalidades do Futebol Clube do Porto abriram para o Oca em patins retribuir ao público todo o carinho sentido durante a época. Acho que hoje era um bocado contrário, é mostrar o nosso carinho para os adeptos. Abrir as portas, que a gente veja mais ou menos como trabalhamos, ainda que foi um jogo de treino, não foi um treino como é habitualmente, mas temos a sorte de cada fim de semana ter os adeptos ao lado a apoiar, mas hoje acho que era um bocadinho ao contrário, era nós mostrar um dia para mostrar o agradecimento ao apoio que nos dão constantemente e nós também tentar chegar um bocado mais perto dos adeptos e sobretudo dos miúdos. Exato, nós somos uma família, o Futebol Clube do Porto é uma família, nós trabalhamos em conjunto, uniformizamos a metodologia de treino, tanto da equipa A como da equipa B e portanto estando aqui todos juntos é uma festa e é para promover principalmente o Hockey Patins do Futebol Clube do Porto. Uma manhã diferente para dezenas de atletas das três escolas Dragon Force e Hockey Patins que por uma manhã puderam estar mais perto dos seus ídolos. É muito bom, sentimos o carinho do público, principalmente dos nossos adeptos, dos miúdos que nos apoiam todos os dias, que jogam, fazem a nossa modalidade, praticam e se sabermos que somos os ídolos deles e que eles vêm ver o nosso treino exatamente por isso, para verem os seus ídolos, para nos verem a nós, é muito gratificante. É uma experiência muito boa, muito enriquecedora para estes miúdos poderem, tal como nós, também já passámos por isso, na formação, ver os nossos ídolos na televisão e por momentos não podíamos estar perto deles, acho que isto é muito enriquecedor, tanto para o clube como para a escola Dragon Force e dar-lhes a oportunidade de estarem perto e ter um contacto maior e mais próximo com os ídolos. Alguns desses ídolos fazem parte do crescimento dos jovens inseridos nas escolas Dragon Force, seja em presenças nessas ditas escolas ou a integrar a equipa técnica de algumas formações. Sim, muitas das vezes fazemos o contrário, levamos os ídolos aos mais nobres, portanto normalmente levamos às escolas alguns atletas durante o ano, criamos iniciativas com esse fim, já temos três atletas sénior da equipa A que são adjuntos de algumas equipas da escola do Porto, portanto esse contacto é muito importante para eles se motivarem, para pensarem que podem um dia chegar aqui, jogar neste pavilhão, que tem que ser um objetivo de um atleta a Porto. Amanhã deste sábado foi diferente também para os adeptos do futebol do Porto, que puderam estar perto da equipa que terá o primeiro clássico da temporada ainda em 2017. Vamos entrar agora na fase mais complicada em que os grandes rivais vão se começar a juntar e portanto a equipa convém estar coesa, nós estamos também juntos, que é para mostrar-nos que estamos todos juntos e que queremos revalidar o título. Normalmente nós conhecemos os jogadores, os jogadores conhecem-nos, há interação, um bocadinho diferente do futebol, onde há um distanciamento maior e portanto há um sentimento quase de família em que todos nos conhecemos e portanto é mais importante estarmos cá presentes. Acho muito bem, acho realmente que é uma iniciativa a Porto e é aliciante, inclusive até para os próprios miúdos, como é o caso do meu neto que está aqui atrás de mim, que está a iniciar e está a iniciar a prática do Hockey Patins, de modo que isto enquadra-se perfeitamente na quadra natalícia, mas essencialmente é aliciante para os miúdos, quer dizer, desperta-lhes algum interesse e isso é muito importante, assim como nos desperta a nós, já que andamos há muitos anos. Os jogadores das equipas A e B do Hockey Patins do Futebol Clube do Porto juntaram-se no final do treino aos atletas das escolas Dragon Force para sessões de autógrafos e fotografias. Obrigado. 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 Obrigado.